Música Já sei namorar, já sei fechar de linho agora Só me resta, já sei onde iria, já sei onde ficar agora Só me falta sair, não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para a churidão Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo é meu Música Já sei namorar, já sei fechar de linho agora Só me falta ganhar, não tenho juiz Se você quer abrir, eu quero ser feliz Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para a churidão Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo é meu bem Te querendo como Deus quiser Eu sou de todo mundo Paulo Lima pra vocês Guilherme, onde está você? Precisamos da sua... E no descuido abriu uma carta que voltou Levou um susto que abriu a boca Esse recado vem pra me dar o pro senhor Recebo um capimbolante Dinheiro, um papo embolhado Em papel, cartão e batante Até cabelo cortado E retrato de três poupados Pra batizar do distante Mas o Senhor é uma carta de amor Levo-me muito bom já Levo-me muito bom já Levo-me muito bom já Levo-me muito bom Mas esse cara tem a limpa de surda Na minha carta ele nos errou Lá da minha casa, vem na rua Me luta da minha carta de amor Dizendo um caso, conto de papel, passado e presente Dizem, colhado, vestido Volto um pouco, besteira, meu brilho Nunca comigo, eu quero ver nossos filhos Eu me sinto, sinto, fazia Me luta de amor Levo-me muito bom já Levo-me muito bom já Levo-me muito bom já Levo-me muito bom já Mas esse cara tem a limpa de surda Na minha carta ele nos errou Tava em casa, vem na pronta Ouvindo um rato a minha carta de amor Dizendo um caso contente, papel, passado e presente Dizem, colhado, vestido Eu volto logo, besteira, meu brilho Nunca comigo, eu quero ver nossos filhos E o professor me ensinou Fazer uma carta de amor Levo-me muito bom já 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 Esparro coisas sobre o chão de giz Ameiras remanem os povos A me importar Eu vou me jogar no pano de guardar confetes Eu vou me jogar no pano de guardar confetes Eu vou me jogar no pano de guardar confetes Eu vou me jogar no pano de guardar confetes Eu vou me jogar no pano de guardar confetes Eu vou me jogar no pano de guardar confetes Eu vou me jogar no pano de guardar confetes Eu vou me jogar no pano de guardar confetes Eu vou me jogar no pano de guardar confetes Eu vou me jogar no pano de guardar confetes No mais No mais Eu vou me jogar no pano de guardar confetes Eu vou me jogar no pano de guardar confetes Eu vou me jogar no pano de guardar confetes Eu vou me jogar no pano de guardar confetes Eu vou me jogar no pano de guardar confetes Eu vou me jogar no pano de guardar confetes Eu vou me jogar no pano de guardar confetes Eu vou me jogar no pano de guardar confetes Eu vou me jogar no pano de guardar confetes Eu vou me jogar no pano de guardar confetes Eu vou me jogar no pano de guardar confetes Eu vou me jogar no pano de guardar confetes Eu vou me jogar no pano de guardar confetes Eu vou me jogar no pano de guardar confetes Eu vou me jogar no pano de guardar confetes Apoio por amor E ir pra não chorar Quero assistir ao sol nascer Curir as águas, seus rios no rio Sentir o espaço para nos cantar Quero nascer, quero beber Deixar o mal nascer, cura e a cruz E ir pra não chorar Se alguém for me perguntar Diga que eu só vou perguntar Quando eu venho acordar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas, seus rios no rio Sentir o espaço para nos cantar Quero nascer, quero beber Deixar o mal nascer, cura e a cruz no rio Sentir o espaço para nos cantar Diga que eu só vou perguntar Quando eu me encontrar 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 Eu me encontrar Eu me encontrar Eu me encontrar Quando eu encontrar Eu me 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 encontrar Mais tempo que a gente motiva Mais linda a rozeira guiada Mas diz que chega a hora de me Carrega a rozeira pra lá Roda gigante, roda moinho, roda avião O tempo rolou num instante Nas voltas do meu coração A roda da saia do lado Não vai mais levar o meu senhor Não posso fazer serenata A roda do samba acabou A gente toma iniciativa Viola na rua, canta Mas diz que chega a hora de me Carrega a roda Roda o mundo, roda gigante Roda no vinho, roda avião O tempo rolou num instante As voltas do meu coração O samba, viola, rozeira O tempo rolou num instante O tempo rolou num instante O tempo rolou num instante As voltas do meu coração Roda no vinho, roda gigante Roda no vinho, roda avião O tempo rolou num instante 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 As voltas do meu coração Roda no vinho, roda avião Recalda no vinho, roda avião No tempo rolou num instante As voltas do meu coração Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te aloro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não é sem dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito maneiro Não quero te querer Eu quero a voz e espero Isso é o que eu espero E gritar o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Espero pra ver se você vem Mas não é sabido com ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Tanto mais que nessa vida a gente tem Ser feliz por ser amado Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não é sem dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito maneiro Não quero dinheiro Eu quero Tô sincero Isso é o que eu espero E gritar o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Eu só quero amar A semana inteira Fiquei esperando Eu te ver sorrindo Eu te ver cantando Quando a gente ama Não é sem dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito maneiro Não quero dinheiro Eu quero Tô sincero Isso é o que eu espero E gritar o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Obrigado, Paulo Diário